Olá, meu nome é Eleni Florner e essa aula é baseada no livro Como Passar em Provas e Concursos, do mestre William Douglas. Você está em dúvida do que fazer, onde trabalhar, coloca currículos no mercado, mas ninguém te chama para entrevistas ou, se tem entrevistas, não chega ao final da seleção. Está difícil. Você só quer uma chance, uma chance para mostrar o seu valor. E você, que quer mudar de carreira, tentar novas oportunidades, mas está parado no tempo esperando algo melhor chegar. Você só quer uma chance, uma chance de crescer profissionalmente, dar algo melhor para a sua família. Você se pergunta, e agora? Agora eu te dou uma chance, a chance de aproveitar a oportunidade de escolher seguir a carreira pública, que por muitas vezes é desvalorizada, mas pode ser a melhor oportunidade da sua vida. Entretanto, existe um preço a ser pago, o preço do seu tempo, esforço e dedicação, o preço do estudar para passar. Só depende de você. E como você pode definir seus objetivos para seus estudos e para a vida? Para tomarmos a decisão de um objetivo para os estudos, devemos definir o ponto zero, que é a decisão de começar. Mas por que devemos ter a decisão de começar? Porque, se você quer ter sucesso no seu objetivo, sendo uma prova, exame ou concurso, e não quer gastar o seu tempo com algo desnecessário e não começar a estudar só por estudar, você deve construir um sistema eficiente de estudo, adaptando-o às suas condições pessoais e circunstanciais, tendo um objetivo claro, otimista e voltado para a sua realidade. Vamos exemplificar. Existem duas atitudes típicas tomadas comumente. A primeira, a pessoa vai fazer os cursos, exames e concursos sem se conscientizar de sua utilidade ou interesse. Ou, a segunda, a pessoa frequenta cursos e estuda, mas, no fundo, não sabe exatamente o que quer ou não acredita na possibilidade de conseguir sucesso. Então, concluímos com esses exemplos que ninguém pode caminhar bem se não sabe para onde ir. Precisamos de um objetivo ancorado em um resultado que queremos alcançar. Não cometa o erro de iniciar seus estudos sem o objetivo. Não tenha medo de querer. Qual é o seu objetivo? Quais são as suas metas? Aonde você quer chegar? Estabeleça essas decisões sem timidez. Ter um objetivo. Por um motivo positivo? Por uma decisão pessoal? Crer que o objetivo pode ser alcançado? Agir? Persistir? Após a definição do objetivo, devemos nos perguntar sobre qual sua razão da escolha. Se você decide estudar por medo do fracasso, por medo do desemprego, a tendência é que, com o passar do tempo, cresça cada vez mais uma pressão interna por resultados. Você está com dúvidas? Se está com dúvidas, pause esse vídeo e anote a sua dúvida. Isso vai ser muito importante na sua revisão. Mas, se você decide estudar por motivos positivos, como vencer na vida, realizar-se profissionalmente, alcançar um sonho, ser útil à sua família, se existe uma vontade positiva, a tendência é a multiplicação dos rendimentos nos estudos e na sua aprendizagem. E, para finalizar, após a confirmação dos seus objetivos e sua motivação, será o momento de acreditar que o seu objetivo será alcançado. Qualquer pessoa que acreditar fielmente que pode alcançar seu objetivo e se comportar de acordo com a crença de alcançá-lo, terá sucesso. Tenha determinação e otimismo. Estude, pense e prepare-se com determinação. Resumindo. Primeiro, escolha um objetivo, com uma ou mais metas intermediárias ou secundárias, caso queira. Segundo, identifique um motivo positivo para se querer alcançar o resultado pretendido. Se for o caso, adapte o objetivo ou seus motivos. Terceiro, acredite que pode alcançar o objetivo, inclusive criando uma imagem mental, visual, auditiva e palpável disso. Quarto, tome a decisão de agir com suficiente vigor e persistência, constância de propósito, até chegar ao seu objetivo. Com essas dicas, espero que vocês deem início ou prosseguimento aos estudos. Lembrem-se que a consequência do investimento nessas atitudes será o sucesso. Você gostou desse vídeo? Dá um like e deixe um comentário que eu irei te responder. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até mais! Na descrição desse vídeo, temos links especiais, como acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acessa lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!